Eu disse puta que pariu Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pega o gato, arrocha o gato, não põe ovo Banana pra todo lado Puta que pariu Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pega o gato, arrocha o gato, não é gato, é um macaco Banana pra todo lado Puta que pariu Dia 22, tô em Caculé Abre que é sucesso, mano Quebra Todo mundo se joga comigo Vem no balanço do trio Puta que pariu Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pega o gato, arrocha o gato Banana pra todo lado Puta que pariu Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Pega o gato, arrocha o gato Banana pra todo lado Puta que pariu Ela sempre me dizia Só contagia, balança sem parar Puta que pariu Eu tô falando papo sério Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Pega o gato, arrocha o gato não põe ovo Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Todo mundo arrocha o gato Vai num passinho gostosinho Puta que pariu Conquista tá jogando Puta que pariu Vai num passinho gostosinho Puta que pariu Olha no sangue de buscão negão Puta que pariu Sistema proteta o povo Puta que pariu 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 Uou Sistema proteta o Brasil Rui Puta que pariu É o vivo, maninho É o vivo, maninho É o vivo, maninho A galera se joga na pista A galera se joga atente Sempre sonha uma mente Pegada quente e a rocha de moda Tem sempre som envolvente Pegada quente e a rocha de moda Bate e quebra aí Bate e quebra aí Toma negona Toma negona Bate e quebra aí Toma negona A rochadeira de maluco Chame a Bahia Quebra negona Samba daqui Toma negona Toma negona A rochadeira A rochadeira de maluco Quero ouvir, quero ouvir Samba daqui Toma negona Toma negona Toma negona A rochadeira A galera se joga na pista A galera se joga Tem sempre som envolvente Eliezer, meu irmão Rico A galera se joga na pista A galera se joga na pista Alô gelo, é nóis Bate e quebra aí Bate e quebra aí Bate e quebra aí Toma negona Bate e quebra aí Bate e quebra aí Bate e quebra aí Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir A rochadeira De maluco E aí Quero ouvir, quero ouvir Samba daqui A rocha negona Toma daqui A rochadeira A rochadeira De maluco Quero ouvir, quero ouvir Samba daqui A rocha negona A rocha negona Toma daqui Quero ouvir Quero ouvir Quem gostou faz barulho E aí Obrigado.